Música Sou a proprietária do estabelecimento Ébora Café, que fica localizado junto ao Teatro Garcia de Rezende, onde temos uma espanada maravilhosa, que poderão usufruir de uma vista espetacular sobre todas as igrejas da nossa cidade e o nosso edifício do teatro. Este projeto consiste na criação de um espaço agradável para toda a população, tanto para as pessoas do comércio, como para o turista, como quem nos visita, vem de passagem. Neste espaço nós oferecemos uma diversificada pastelaria, é pastelaria fresca, trabalhamos sempre com os melhores parceiros nesta área, temos também, à semelhança do outro espaço, os nossos salgadinhos caseiros, refiro mais uma vez, trabalhamos sempre com os melhores parceiros nesta área. Aqui também podemos oferecer um bocadinho de o que é uma refeição rápida ao pessoal que vai de passagem, do comércio, que temos as nossas sopas todos os dias, os nossos snacks, os nossos paguetes, as nossas tostas XXL. E oferecemos também um espaço maravilhoso em que as pessoas poderão usufruir de um bom ambiente, da simpatia, da equipa. E é tudo isto, e convido toda a gente a visitar-nos. Refiro mais uma vez, estamos na Praça Joaquim António da Guiar, junto ao nosso teatro. Temos uma espanada espetacular, cheia de sol, e, portanto, convido toda a gente a visitar-nos.